Olá pessoal, o primeiro arranjo que a gente vai ver é o posicional ou fixo. Este tipo de arranjo, então, tá pessoal, as pessoas, os materiais, os chamados recursos de transformação, que é tudo aquilo que a gente usa para fazer o produto ou prestar o serviço, todos esses recursos se movem ao redor do produto ou das pessoas que estão sendo atendidas. Os exemplos mais comuns, né? Construção de um navio, um estalheiro, imagina um enorme navio lá sendo construído, né? Está todo mundo pendurado em torno do navio, chumbando coisas, soldando, pintando, é assim que funciona. Construção de uma rodovia, cirurgia no hospital, está todo mundo em torno do doente ali, né? Médico, enfermeiro, sociedade enfermagem, anestesista, as coisas, os materiais, tudo circulando em torno daquela posição fixa. Vamos ao exemplo visual do arranjo físico posicional. Vou mostrar para vocês aqui a montagem de uma turbina. Funciona da seguinte forma. A turbina, normalmente, é um negócio gigantesco, tá? A minha está pequenininha aqui. Essas cabecinhas pretas aqui são os operadores, então, observem que eles estão em torno do produto principal. O produto, ele já tem quase que ser construído onde ele vai funcionar. Então, o pessoal, tudo se desloca para a posição fixa lá do produto principal. Os vários operadores, os equipamentos de processos, os equipamentos de movimentação, as montagens de subconjuntos, tudo no entorno aqui, né? Peças e componentes também, né? Fica tudo no entorno. Então, esse aqui é o exemplo do arranjo físico posicional. Que outros arranjos, né, pessoal? Outros arranjos posicionais comuns aí que a gente vê por aí, né? Cirurgia no coração, já falei da cirurgia no hospital. Um restaurante de alta classe, né? Os clientes querem ficar paradão ali com os garçons tudo em volta, servindo e arrumando e tudo mais. Manutenção de computadores de grande porte, tem que ir até o local e fazer a manutenção, né? Imagina um supercomputador. Montagem de aviões, é mais ou menos o que lembra da história do navio. Um edifício, uma casa, tudo isso aí são exemplos de arranjos físicos posicionais.